Aleluia, você sabia? Diga comigo Deus, não rejeita oração, diga oração é alimento. Deus, não rejeita oração, diga oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Nasce a somente esperar o que Deus irá fazer. Quando exibir mais silêncio, o que Deus irá fazer. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Diga, vai ter milagre na sua casa hoje, diga. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Diga, vai ter milagre na sua casa hoje, diga oração é alimento. Diga, vai ter milagre na sua casa hoje. Deus vai na frente, abrindo caminho. Lembrando as correntes, tirando os espinhos. Alguém não usamos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra que ele confia Caminha contigo de noite ao dia Ele acima o seu abenço Chegou e comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Canta assim A gente precisa entender O que Deus está falando Quando ele fica em silêncio É com quem está trabalhando Basta somente esperar Basta somente esperar O que Deus irá fazer Vem lá que é acontecendo É a hora de vencer Então louvor Simplesmente louvor Canta igreja Tá chorando louvor Precisando louvor Tá sofrendo louvor Não importa louvor Seu louvor Seu louvor Invade o céu É a hora de vencer Tá sofrendo É a hora de vencer É a hora de vencer É a hora de vencer Ele trabalha Ele trabalha Trabalha pra viver Ele confia Na minha vida contigo De noite ao dia E entre as suas mãos Sua bênção chegou Poder se encantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Senhor, nós oramos a Ti nesta noite Neste momento eu já te apresento A vida da irmã Flávia E de toda a família Em lutada Meu Deus Pedimos pra que o Senhor Ampare e console E conforte o coração Desta família Em lutada Que o Senhor Venha dar Pai a paz Que somente o Senhor Tem pra dar E pra nos oferecer Meu Deus Oramos e pedimos Pra que o Senhor Venha também Pai Ao encontro De cada oração Nesta noite De cada pedido Que está sendo feito Aqui pela tua igreja Pra que o Senhor Dê saúde Pra que o Senhor Conceda a vitória Na vida espiritual Na vida financeira Em nome de Jesus Oramos E lhe agradecemos Por tudo Amém Graças a Deus Todo o seu acento